O ator da Globo, José de Abreu, surpreendeu a todos, e causou muita polêmica em todo o país. Isto porque, o famoso Global, que é apoiador histórico do PT, utilizou as redes sociais para se autoproclamar presidente do Brasil. Em uma série de publicações no Twitter, ele diz que segue o exemplo do líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, que se declarou presidente interino da Venezuela, no dia 23 de janeiro. A partir de hoje, eu sou o autodeclarado presidente do Brasil. Igual fizeram na Venezuela. Lula, está nomeado, chefe da Casa Civil, militar, e religiosa do Brasil, escreveu o ator. Desde então, Abreu, publica mensagens, sobre suas decisões como presidente. Uma delas, é soltar o ex-presidente Lula, para que ele, possa assumir, o Ministério dos Justos. A atitude de José, acabou gerando muita revolta, e o ator, foi massacrado, até na Câmara Federal. Prova disso, é que a polêmica criada pelo famoso simpatizante do PT, teve uma resposta para a lá de cabeluda, durante um discurso na Câmara, feito por Alexandre Frota, que soltou o verbo, e fez revelações para a lá de bombásticas, sobre José de Abreu, a quem, inclusive, chamou de covarde. Confira o vídeo, de Alexandre Frota, detonando o ator global, no canal Plantão TV News, cujo link, encontra-se na descrição, logo abaixo deste vídeo. E você, o que pensa sobre a atitude de José de Abreu? Acha que o famoso global, ao se declarar presidente do Brasil, chapou de vez, ou pensa que não, pois acredita, que toda forma de manifestação é válida? Deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!